Por que o senhor se manifestou tão firmemente contra o contingenciamento de 44% dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, até porque o senhor foi ministro também da Ciência e Tecnologia no governo Dilma? No curto período que eu estive no Ministério, nós soframos contingenciamento. Eu debati muito com a presidente Dilma que se era contingenciamento, você tinha que buscar dinheiro em algum lugar para o setor. E nós estávamos caminhando o empréstimo do BID de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para ser liberado em quatro anos a fundo perdido. Era uma forma de você oxigenar o setor. Esse dinheiro veio, mas acabou ficando na FINEP para empréstimo e ninguém está tomando empréstimo. Então o dinheiro está lá parado. Então, se o governo... Estamos em terceiro ano já com dificuldades no setor mais agudo. A previsão para o ano que vem é pior ainda. Então, se o governo já chegou à conclusão de que ele vai ter um prejuízo, vai ter uma falta de recursos de 159 bilhões de reais. Esse é o tamanho do rombo do ano que vem que o governo vai ter que se endividar, emitir moeda para financiar. Então vamos pegar mais 10 bilhões e jogar para o setor de conhecimento, universidades, setor de pesquisa e inovação. Porque aí, ao menos, a gente não corta o dinheiro que pensa o futuro. Os grandes países, as grandes economias funcionam assim. Quando vai contingenciar em meio a uma crise, eles não passam a régua de uma forma burra, geral, igual para todo mundo. Eles olham aqueles setores que são estratégicos e que podem significar uma saída para a crise. E esses setores preservam. E o que o Brasil tem que fazer é exatamente isso. Preserva aquilo que é determinante para o futuro. E vamos cortar, talvez, naquilo que pode ser cortado. Agora, não tem de onde cortar, então vamos fazer o seguinte. Vai se endividar em 159, se endivida em 169. E preserva aquele setor que pode, no futuro, recuperar a economia brasileira. É isso.